Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje eu quero trazer para você a Seto Costa Competizione, que é um simulador de corrida desenvolvido na Itália, um jogo muito bom, respeitadíssimo. Tenho certeza que você conhece esse jogo, ele é a continuação daquela Seto Costa que a galera utiliza mod. Esse aqui foi lançado em 2019 e é um jogo bastante respeitado pela comunidade dos simuladores de corrida. Esse Seto Costa aqui é focado especialmente no campeonato de corridas da Black Pan GT Series. É uma alternativa muito boa para quem não tem o Gran Turismo, tá? E eu até ouso dizer que a câmera externa desse Seto Costa Competizione que é muito melhor do que a do Gran Turismo, cara. Esse Seto Costa Competizione também foi lançado para Xbox One e Playstation 4. Só que a gente tem um problema, não tem cross-plataforma ainda nesse jogo que eu acho um absurdo. Durante as nossas lives da Twitch o pessoal fica doido para jogar com a gente, mas infelizmente ele está muito limitado nos consoles da geração passada, principalmente configuração de câmera. Então hoje eu quero trazer uma corridinha, apresentar um pouquinho o jogo para você e quem sabe a gente faz uma série dele, né? Mano, como eu sei que o pessoal vai perguntar qual a configuração de controle que eu estou utilizando, é essa aqui, ó. E olha só que top, mano. A gente pode testar uma pista aqui que vai ser lançamento no novo Forza Motorsport, que é a Kialami, que fica localizado na África do Sul. Então a gente vai testar essa pista nova aqui. O nosso carro vai ser essa Lamborghini aqui, muito top também, um carro que é lançamento aqui no jogo. Tem vários carros da hora aqui, depois eu vou mostrar para você. E o bacana é que a gente pode até escolher o clima aqui que a gente quer, tá? Nublado, com chuva. Eu vou deixar padrão mesmo, só para a gente testar aqui rapidão. Aqui no jogo a gente tem as configurações de tunagem também. Eu vou até carregar uma configuração que eu fiz rápida para essa pista aqui. Essa primeira câmera aqui é uma câmera que, cara, você pode modificar ela totalmente, só que eu gosto de jogar na mesma câmera que eu utilizo no Gran Turismo. Essa câmera aqui é mais para a apresentação do carro, da pista e tal. A movimentação dela é bem melhor do que a do Gran Turismo, tá? Tem como você ajustar tudo, cara. Distância, altura, tudo o que você quiser aqui. É um jogo muito completo. Esse jogo aqui tem um modo carreira até interessante. Permite que os jogadores disputem corridas e campeonatos em uma variedade de categorias e até níveis de piloto. Eu estou correndo no nível 85. Ele faz uma média de tempo igual que eu faço nas pistas. Eu não conheço muitas pistas. Então você pode configurar um nível de dificuldade baseado nas suas habilidades de piloto. No nível 100 é insano, cara. Se você não quer passar raiva no modo online e quer jogar num nível altíssimo, É só você colocar no nível 100, mas é muito difícil. Como é um jogo de simulador, o freio é muito bom. É muito intuitivo o freio. Você pode apertar tudo. Pode desligar o freio ADS. As assistências aqui, você pode desligar. O carro é muito de boa para você segurar. No controle principalmente. No volante deve ser muito bom. Infelizmente eu não tenho um volante. Eu tinha até um volante que eu tinha ganhado de um seguidor. Só que para me comprar um PC de 9 mil reais eu tive que me desfazer de volante, de Playstation. Tive que vender muita coisa. Mas eu não me arrependo. Eu estou muito feliz em ter um PCzão que dá para rodar esse jogo aqui no talo. E em breve eu vou comprar um volante. Mas sim, dá para você se divertir nesse jogo aqui jogando no controle. Inclusive eu estou viciado nesse jogo todos os dias à noite durante as nossas lives da Twitch. Eu jogo mais ou menos 2 a 3 horas esse jogo aqui no modo online. É muito divertido, a gente passa uma raiva, mas todo jogo de corrida modo online não tem jeito. Tem porradaria sim. Cara, eu estou até pensando em fazer o modo campanha desse jogo aqui. Trazer para a gente pelo menos um episódio por semana. Só para a gente esquentar até o novo Fosan Motorsport chegar. Eu acho até uma opção muito boa para quem não tem o Gran Turismo. É uma opção muito boa principalmente para quem gosta de jogar no volante. Cara, esse jogo aqui é muito da hora. Esse jogo aqui tem o modo carreira onde você começa como um piloto amador. E você vai trabalhando para você melhorar a sua reputação no jogo em diferentes classes e categorias também. Aí você vai ganhando dinheiro e reputação ao longo do caminho. A reputação acho que é a coisa mais importante aqui, porque ela vale para o modo online também. Então dependendo do nível de pilotagem que você tem, você vai subindo o seu nível. E tem a galera que organiza eventos que só aceita se você tiver um certo nível de pilotagem. O mais importante é a pessoa não ser um jogador sujo. Você pode até não ser tão rápido, mas se você respeitar as regras, você pode entrar nesses eventos. Se você quiser, você pode se concentrar em uma única categoria aqui. Ou você pode correr em várias categorias. Que eu sei que a gente tem a GT3 e a GT4. E tem corridas de longa duração também, que nem as 24 horas de Spa e as 12 horas de Bar Thrust. O modo carreira eu achei bem parecido com o Fórmula 1, que tem aquele lance de contrato de piloto. Tem aqueles eventos especiais que você faz, de tomada de tempo, eventos de demonstração. Tem muita coisa nesse jogo. O negócio com o menu dele é bem simples, mas se você dá uma mexida, você encontra muita coisa. Essa câmera aqui que eu jogo, ela pode parecer estranha para muitos jogadores. Só que eu fui influenciado pelo canal do Super GT e outros jogadores profissionais também. Então acabei me acostumando com essa câmera aqui. E tem a galera que gosta daquela câmera interna. Só que eu não gosto muito dela, porque ela tampa muito a minha visão. Essa aqui me dá uma visão bem panorâmica de tudo. Eu consigo ver os lados do carro e me dá mais sensação de velocidade. Tem um pessoal que tem uma configuração de FOV, que tira praticamente toda a sensação de velocidade do carro. Fica mais competitivo. Tem a galera que faz isso até no Fosa Horizon, só que só dá para fazer no PC. Você encosta bem a câmera no carro, praticamente nem dá para ver a traseira do carro no Fosa Horizon. Aí o carro fica com a sensação de pouca velocidade e você consegue ter um reflexo melhor. Só que eu prefiro essa aqui, ela me dá uma sensação maior de velocidade. Aí a gente vai se acostumando. Cara, e uma das minhas dúvidas era se dá para ganhar corrida no modo online jogando no controle. Mano, realmente dá, tá? Já tem duas semanas que eu estou jogando. Eu estou começando a melhorar meus tempos em algumas pistas. A gente não consegue ser muito constante igual o pessoal que joga no volante, mas se você der uma treinada, você consegue virar umas voltas legais. Eu já peguei o pódio algumas vezes. Eu vou até ver se eu consigo gravar algumas corridas e vou trazer algumas corridas online aqui para você ver. Mas é sempre bom você treinar antes, conhecer a pista. Que nessa pista aqui, que é uma pista nova que vai chegar no novo Motor Esporte. Eu dei umas 30 voltas aqui para eu pegar os pontos de frenagem nela. Porque se você entrar aqui sem saber a referência, você vai sair para fora da pista mesmo. Aqui tem a linha de frenagem e tal, mas eu acho ela bem feinha. Então eu resolvi desativar ela e resolvi treinar porque eu não gostei da referência que ela traz para mim. Sobre questão de configuração de tonagem, tem muita gente que posta voltas rápidas, tá? Por exemplo, você vai correr nessa pista aqui no modo online. Aí você pode pesquisar a volta rápida dessa pista com determinado carro. Tem muita gente que compartilha. Essa pista aqui como é de DLC, eu acho que o pessoal não coloca muito no modo online. O modo online é tipo assim, você entra lá, cria sua sala e a galera começa a entrar. Você pode entrar na sala de algumas comunidades que tem lá, mas você tem que ter nível de pista. Se você não conhece essa pista que, por exemplo, e ela está lá no modo online, você não vai conseguir entrar, a não ser que você dê no mínimo umas 10 voltas aqui. Então isso é muito bacana. Tem até jogadores que vendem configuração de tonagem, mas eu acredito que se a pessoa for bem dedicada, der várias voltas, que nem eu dei várias voltas aqui, configurei esse carro, ele ficou bacana para fazer essa corrida nessa pista. E aqui eu já posso entrar no modo online, se tiver alguma restrição, porque eu já dei várias voltas aqui para fazer a configuração, eu sei como é que ela funciona. Só que eu tenho que pegar o carro ideal para a pista. Eu não acredito que esse carro aqui seja um carro ideal para essa pista aqui, mas é só para te apresentar o jogo, mostrar um pouquinho ele, para você ver como é que funciona. Então é isso, deixa o like se você gostou, manda só alguns comentários, deixa feedback aí. Eu vou ver se eu trago mais vídeos como esse. Se eu for trazer o próximo, eu acho que eu já quero trazer o modo campanha para a gente testar esse jogo aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho